Estamos aqui ao lado do deputado estadual, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, Adriano Galdino, participando da 25ª edição da Marcha dos Prefeitos 2024. Presidente, momento importante para debater a problemática dos municípios, o como presidente da Assembleia do Estado importante como a Paraíba, vindo também acompanhar esse momento. Rádio Cultura, Rádio Rural, Portão Andrés Tinho, boa tarde. Pois é, é um prazer enorme estar dialogando com vocês e com todos os seus ouvintes da Rádio Cultura, Rádio Rural de Guarabira. É um prazer enorme estar participando nesse momento, levando a minha mensagem, a minha mensagem municipalista desse movimento que eu acho muito importante, um movimento vitorioso desde o seu início, que já conquistou diversas vitórias para o municipalismo brasileiro e, mais uma vez, a movimentação dos prefeitos mostra a sua força. O presidente do Brasil esteve aqui agora recentemente, já assumiu o compromisso da desoneração da Folha das prefeituras até o final do ano. Isso é mais uma vitória, mais uma conquista dos prefeitos paraibanos e brasileiros também. E eu estou aqui acompanhando a prefeita Eliane Galdino, que é minha esposa, prefeita de Pocinhos, como também participando e representando a Assembleia nesse movimento municipalista que eu considero de suma importante. Presidente Adriano, a gente sabe que todo ano tem uma reunião da bancada federal, envolvendo os deputados federais, são 12 mais os 3 senadores, prefeitos, deputados. O senhor vai estar presente também, participando nesse momento, ajudando nessas cobranças em favor do povo da Paraíba? Com toda certeza, toda movimentação que visa fortalecer os municípios, eu estarei presente e apoiando nessa luta. Porque eu tenho dito sempre a pura verdade. O cidadão mora no município. O cidadão, quando acorda e está precisando de algum serviço, ele não vai bater na porta do governador, nem vai bater na porta do presidente. Ele vai bater na porta do prefeito, ou de uma vereadora, ou de um vereador, para resolver suas demandas. É por isso que é muito importante que os municípios estejam fortes financeiramente, prestando serviço com muita qualidade para o seu povo. E cada vez mais é importante que nós estejamos apoiando o movimento municipalista para fortalecer cada vez mais os municípios, as prefeituras, os prefeitos e as prefeitas paraibanas também. Presidente, agora há pouco o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente da República fizeram seu discurso bastante acalorado, por sinal. Qual é a avaliação que o senhor pode fazer já desse segundo dia da marcha dos prefeitos desse ano 2024? Olha, a avaliação totalmente positiva e mostra a grandeza desse movimento, a força dos prefeitos. Isso é muito importante. Não é à toa que estavam aqui presentes as três maiores autoridades da República. O presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do Brasil, o presidente Lula. E vem porque respeita, porque sabe as coisas dos prefeitos e das prefeitas também. E esse movimento vai ser cada vez mais, ser maior, para que cada vez mais possamos fortalecer a luta municipalista no Brasil, na Paraíba e no Nordeste também. Presidente, vou encerrar a nossa fala aqui de Brasil e voltar para a nossa querida e amada Paraíba. O senhor tem participado de forma efetiva dos encontros, das reuniões, em relação ao orçamento democrático. O senhor foi ao sertão, também esteve em Guarabeira recentemente. Qual o balanço que o senhor faz desse instrumento? É um instrumento muito importante, é um instrumento da democracia paraibana. É muito importante quando o governo vai ao encontro do povo. O governador está presente para escutar o povo, para ouvir o povo, ouvir críticas, sugestões, elogios. E o governador leva todo o seu staff governamental, todos os seus secretários, para acompanhar com ele e para fazer essa interlocução, essa interação com o povo paraibano. Isso é muito importante. E a Assembleia da Paraíba está sempre presente, porque nós sabemos a importância do orçamento democrático e queremos contribuir junto com o poder executivo por uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Muito obrigado pela atenção, Rádio Cultura, Rádio Rural, Porto Arondeste 1 e Boa Marcha. Eu que agradeço a vocês por essa importante palestra que foi feita aqui conosco, aqui em Brasília. Mando um abraço a todo o povo paraibano. Se Deus quiser, estarei retornando amanhã para que cada vez mais eu possa contribuir e dar o meu melhor em busca de uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos.